Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o conceito de verdade ao longo da história da filosofia, baseado neste livro da coleção Filosofias do Prazer do Pensar. Esta unidade trata então da questão da verdade e das consequências do conceito de verdade ao longo da história, não só da filosofia, mas do pensamento humano, como a verdade se articula no interior de cada período histórico. Isso também é algo importante de ser observado neste pequeno grande livro escrito pelo Danilo Marcondes. Bom, o Danilo Marcondes, ele inicia este volume sobre a verdade, chamando a atenção para o quadro do Botticelli, que é um pintor famoso, o Santo Botticelli do Renascimento. Não sei se vai dar para ver aqui direito, né? Eu vou deixar a indicação aqui, depois, lá no meu canal. Este quadro, esta tela, é uma tela muito grande, ela se chama Alegoria da Calúnia, que seria o oposto à verdade, né? Então, este quadro é muito grande, mas nesta parte aqui, ó, tem duas mulheres. Há uma mulher nua, jovem, bonita, ela representa a verdade. E há uma mulher envelhecida, feia, cheia de rugas, né? Ela representa a calúnia. A verdade, ela está nua porque, para o Renascimento, há a questão da nudez, né? A questão da nudez, ela representava, sobretudo, a pureza, né? E a transparência. Ou seja, se essa mulher nua, jovem, ela não tem, ela está nua e ela representa a verdade, significa que a verdade tem um grau de pureza e ela é transparente, ela não tem nada o que esconder, né? Então, a verdade doa a quem doer, aquela velha. E a calúnia, né? Ela é uma mulher que aparece, né? Isso é uma interpretação minha como, não só do ponto de vista físico, em grande desvantagem em relação à mulher que representa a liberdade, mas a calúnia é algo que não é agradável, não seria, ninguém gostaria de estar no lugar da calúnia, né? O que hoje em dia parece ser o oposto, né? As pessoas, através das teorias da conspiração, elas parecem que adoram caluniar umas às outras, né? Então, a calúnia está, infelizmente, em evidência e não a verdade, pensando nesse aspecto clássico, vamos dizer assim, do conceito de verdade e da verdade, a partir da pintura do Sandro Botticelli, que é um pintor do Renascimento, né? Bom, o Danilo Marcondes, ele vai apresentar brevemente, bem resumidamente, né? De forma introdutória, algumas teorias que surgiram acerca da verdade ao longo da história da filosofia e ele vai apresentar algumas objeções a essas teorias, vamos dizer assim, clássicas da história da filosofia, que surgiram, sobretudo, a partir da modernidade, a partir do século 18, 19, essa crítica se acentuou no século 20, né? E ela é uma forma de, importante de problematizar a verdade, né? Muitos dizem que na pós-modernidade nós estamos também no domínio da pós-verdade, né? Mas aqui eu já adianto uma breve reflexão até que ponto a questão da pós-verdade realmente é desejável para a nossa sociedade ou não, até que ponto não é importante nós recuperarmos as noções clássicas de verdade, não para impô-las de forma dogmática, né? Mas para que elas façam parte mais, de forma mais incisiva no nosso dia a dia. Bom, então a primeira concepção de verdade, que é apresentada pelo Danilo Marcondes, é a concepção clássica de verdade, que seria a concepção da verdade por correspondência. Esta é uma tese realista, que significa basicamente o seguinte, tudo que eu digo é verdadeiro se o que eu digo corresponde ao que de fato ocorre, né? Eu digo que está entrando uma luz através da minha janela, eu digo que está, que o período no qual estou gravando este vídeo é durante o dia, né? E isso corresponde que a janela está aberta, que o período no qual estou gravando ocorre durante o dia, etc, etc. Ou seja, há uma correspondência entre a minha expressão linguística, que eu estou falando e o que de fato acontece, né? Só que para expressar isto, eu preciso primeiro pensar. Então, a fala é uma articulação do meu pensamento. A correspondência se dá entre a linguagem e a realidade, o que ocorre na realidade. Se há essa correspondência, significa que a sentença ou as sentenças que eu acabei de dizer são verdadeiras, se não, a correspondência significa que as sentenças são falsas, né? Essa teoria é exposta em uma das primeiras vezes no teto do Platão e também no diálogo sofista. As palavras, lembrando que na linguagem uma palavra solta, garfo, mesa, cadeira, ela não é verdadeira nem falsa. O que é verdadeiro ou falso é uma sentença ou, de forma mais específica, uma proposição. O armário aqui atrás de mim é verde. Isto é uma sentença, uma proposição falsa. O armário atrás de mim é branco. Esta é uma proposição verdadeira. Por quê? Porque a minha proposição corresponde ao fato real do armário ser branco. Isto dito de uma forma bem, vamos dizer assim, bem resumida. E o que o realismo tem a ver com isso? O realismo diz que a realidade existe independente do do ser humano e a realidade se impõe ao ser humano. Então, para que o ser humano possa conhecer essa realidade, ele tem que fazer um esforço racional, cognitivo, para apreender essa realidade. A realidade existe por si mesma. Então, este é o grande pressuposto dessa teoria por correspondência. A realidade existe, quer eu queira, quer eu não queira. O sol existe, o sol se põe em uma determinada hora do dia, dependendo da época do ano. O sol aparece, dependendo da época do ano, independente da nossa vontade, independente da existência do homem ou não. Se o homem sumir do planeta, sumir do universo, o sol continuará a exercer exercer este tipo de movimento. Então, este é o tipo de pressuposto que está aqui na teoria da correspondência da verdade. Isso também é o que na história da filosofia muitos historiadores chamam de a concepção clássica da verdade que aparece lá dos pressocráticos, está pressuposta, mas ela é desenvolvida mais especificamente nos diálogos do Platão, no Tieteto, e também na teoria do Aristóteles, que são os dois grandes pensadores clássicos, vamos dizer assim, da antiguidade, que elaboraram mais especificamente esse tipo de concepção. Já adiantando um pouco, por aí há uma primeira objeção, primeira objeção que era feita e que me parece que os, mesmo os gregos que elaboraram e que praticavam, vamos dizer assim, adotaram a verdade por correspondência, já havia algumas objeções e algumas problematizações em relação a essa concepção de verdade. E qual seria essa primeira objeção? É que nós deveríamos elaborar uma justificativa, uma explicação do porquê que o que nós falamos, o que sai da nossa boca, por exemplo, ou que por nós é escrito, corresponde a, de fato, ao que ocorre na realidade. Então, é, nós teríamos que elaborar um critério, que seria um critério externo, tanto a linguagem quanto a realidade, para explicar esta relação, como é que se dá essa exata relação entre dois níveis, vamos dizer assim, ou duas entidades tão distintas, uma entidade é a linguagem, outra entidade é a realidade, como se dá essa relação de correspondência. Bom, é um segundo, uma segunda teoria da verdade levantada pelo Danilo Marcondes é a verdade por coerência. O que que significa basicamente a verdade por coerência? É uma determinada comunidade, uma comunidade, pode ser uma comunidade científica, pode ser uma comunidade escolar, mas pode ser uma comunidade que represente uma sociedade inteira, tem determinadas crenças e determinados valores. É, qualquer nova, qualquer novo valor acrescido a essa sociedade, qualquer nova descoberta é, que é anunciada, por exemplo, numa comunidade científica, uma comunidade científica, ela tem que ser coerente ao corpo teórico que essa sociedade aceita como verdadeiro. Então, algo é aceito como verdadeiro, se ele é coerente com as práticas, com os valores, com outras proposições verdadeiras, que são adotadas pelas pessoas que pertencem a uma determinada comunidade. O Danilo Marcondes, ele, não sei se ele reforça um pouco a barra, mas ele evoca um livro do Thomas Kuhn, que é um livro clássico para quem estuda história e filosofia da ciência, esse livro do Thomas Kuhn, cujo nome, cujo título é A Estrutura das Evoluções Científicas. O que que, bem grosso modo, o Thomas Kuhn diz nesse livro, que é impossível determinar que é um progresso nas ciências e no conhecimento, porque cada época histórica elaborou as suas próprias teses sobre, não só sobre o que é conhecimento, mas como, o que é o conhecimento verdadeiro, o que é o conhecimento científico. cada época elabora os seus próprios paradigmas, que são um conjunto de conhecimentos verdadeiros, um conjunto de procedimentos, um conjunto de provas sobre o que seja verdadeiro ou não, e cada época, então, não pode ser comparada à época posterior, ou seja, não se pode afirmar categoricamente que a época posterior, por exemplo, na ciência, é superior a épocas passadas. Por quê? Porque cada época possui seus próprios valores científicos, o seu próprio paradigma, a sua própria concepção do que é o conhecimento verdadeiro ou não, o tipo de prova que se aceita para que o conhecimento seja verdadeiro ou não. Ora, o que isso tem a ver com a teoria da coerência? Isso eu estou imaginando a relação que o Danilo Marcondes faz da teoria da coerência com este livro do Thomas Kuhn. Ora, vamos imaginar o seguinte, vamos pensar da seguinte forma, na ciência, na chamada ciência antiga, cujas pesquisas sobre o universo, cuja teoria do universo, o nome principal era o Ptolomeu, ele defendia o geocentrismo, a Terra está no centro do universo e os planetas giram ao redor da Terra, o Sol gira ao redor da Terra. Toda a estrutura cognitiva pressupõe este paradigma, vamos dizer assim. E há outro paradigma, a matemática não era usada da forma como ela é usada para fazer as medições de velocidade como na ciência moderna. Então, esse conjunto de procedimentos científicos, esse conjunto de verdades científicas, de paradigmas, eu jamais poderia chegar com o método moderno e inquirir o Ptolomeu e o próprio Aristóteles, que escreveu a física, que é um retrato da ciência antiga, eu jamais poderia, de forma arbitrária, inquirir o Ptolomeu e dizer o seguinte, olha, você está errado porque as novas descobertas dizem que é o oposto. A Terra e os demais planetas é que giram ao redor do Sol o sistema heliocêntrico e não o sistema geocêntrico. Uma verdade só seria aceita na ciência antiga se ela fosse compatível com este paradigma geocêntrico. O que eu estou chamando de compatível, o Danilo Marcondi chamaria de coerente. Então, uma nova verdade que é proferida, ela só é considerada e adotada dentro de determinadas comunidades como sendo verdadeira se ela se articular de forma totalmente coerente a esses paradigmas, a essas convenções, a essas verdades que são adotadas por uma determinada comunidade. Assim como seria absurdo eu tentar introduzir valores da ciência antiga na ciência moderna, tentar explicar porque um determinado objeto cai, me utilizando da perspectiva da escolástica, da teoria do Aristóteles, por exemplo. Porque aí já se trata de outro paradigma. Então, eu não posso tentar afirmar que uma explicação escolástica, eu não posso tentar impor uma explicação escolástica dentro do paradigma da ciência moderna gestada, por exemplo, pelo Galileu, pelo Descartes e pelo Newton. Por quê? Porque ela é incoerente a este sistema que é adotado a partir da idade moderna. Então, ela não é coerente com este sistema. O que é coerente é eu faço novas pesquisas a partir da metodologia da ciência moderna, eu descubro novas teorias, eu testo novas hipóteses e esse método é um método da ciência moderna. Portanto, ele é coerente à ciência moderna. E aí nós poderíamos imaginar não só em relação à ciência, como em relação a vários tipos de comunidades. Então, só que uma consequência dessa verdade por coerência é a seguinte, eu poderia ter, neste exemplo da ciência, eu citei dois casos que se dão ao longo do tempo. Então, primeiro predominou a ciência antiga até a idade média. A partir da modernidade o que começa a se gestar e a predominar é a metodologia da ciência moderna. Então, são duas verdades por coerência em épocas distintas. Mas dentro de uma mesma época eu posso ter vários, vamos dizer assim, várias comunidades que têm procedimentos diferentes, valores diferentes, formas de ver o mundo diferente. E eu não posso afirmar que uma é superior à outra por algum tipo de critério de verdade. Porque esse critério seria externo a todas as comunidades. Ou seja, não existe, entre aspas, uma verdade absoluta para a teoria da coerência. Se você está numa comunidade X e não numa comunidade Y, você tem que elaborar os seus pensamentos e sugerir até mesmo novas abordagens, mas que sejam coerentes a essa sociedade X. Se você está numa sociedade, numa comunidade Y, você tem que, a partir do método dessa comunidade Y, dos valores adotados por essa comunidade Y, dos procedimentos adotados por essa comunidade Y, propor até novas, algum outro conhecimento ou algum outro tipo de valor, que seja compatível e coerente com essa comunidade Y. É daí que vem, então, esta concepção da teoria da verdade por coerência. Há um terceiro tipo de concepção da verdade que o Daniel Marcondes faz menção, que é a teoria da verdade como consenso. Ela tem várias aproximações com a teoria da verdade por coerência. Por quê? A verdade surge de um consenso entre as pessoas que vivem numa determinada sociedade, num determinado período histórico. Então, as pessoas, elas compartilham certas crenças, certos valores, né? E as crenças, os valores, os procedimentos, seja em relação às relações sociais ou seja em relação ao conhecimento, eles são um acordo que não é exatamente um acordo explícito, é um acordo tácito entre as pessoas, o que é razoável entre as pessoas e isso seria a verdade por consenso. Então, aqui, a diferença, por exemplo, da teoria da verdade por correspondência, é como se a realidade não se impusesse como uma verdade que devesse ser descoberta pelo ser humano. Mas essa verdade é como se ela fosse constituída no interior de uma sociedade, mesmo que não seja de forma explícita, mas de forma tácita, ela seja constituída por uma determinada sociedade e ela é o que vai gerar o que é a razoabilidade, o que é a verdade. Então, daí tem um dos pensadores que defende essa verdade por correspondência é o Habermas, então ele chama atenção da questão da intersubjetividade. eu vivo numa comunidade X, eu não posso falar, olha, a verdade é o que cada um acredita que seja verdade, a minha verdade é a minha, a sua que está me assistindo é a sua, então cada um tem a sua verdade, não. Então, não existe uma verdade fora deste acordo entre os homens, não existe uma verdade fora do diálogo entre os homens. Obviamente, cada homem é diferente um do outro, cada pessoa tem uma personalidade diferente, por mais que dentro até mesmo de uma família as pessoas sejam educadas e criadas pelo mesmo pai, pela mesma mãe, elas vão ter personalidades diferentes, elas vão ter pensamentos diferentes. No entanto, o que que chama atenção da intersubjetividade? A verdade vai ser gerada, constituída por esta trama do diálogo, não é? Das pessoas, elas enunciam seus pensamentos, enunciam suas opiniões e há a crença de que todo aquele que enuncia o seu pensamento, as suas opiniões externas, seus conhecimentos, por mais que eles sejam diversos e diferentes, não existe uma pessoa que pense exatamente igual a outra, e todos os indivíduos, eles pressupõem que o que eles estão dizendo é a verdade, o que eles estão buscando é a verdade. Bom, novamente, nos dias de hoje, com as teorias da conspiração, isso já fica um pouco duvidoso. Mas, por exemplo, grosso modo, nós estamos aqui neste quarto, há cinco pessoas neste quarto, as cinco pessoas pensam diferente sobre o mesmo tema, no entanto, há um certo fundo, vamos dizer assim, em comum essas cinco pessoas, apesar de elas pensarem de forma diferente, que vai gerar a intersubjetividade, porque só a partir da intersubjetividade é possível a existência do diálogo. E as cinco pessoas têm a crença de que elas estão dizendo, enunciando as verdades. O consenso é um ponto de partida, mas ele, sobretudo, é um ponto de chegada. As pessoas, idealmente, nessa teoria, elas tendem, elas aspiram chegar a um consenso sobre as várias coisas. A verdade é esse consenso. Novamente, a verdade, a diferença da teoria da correspondência, ela não está posta inteiramente na realidade. E nós temos que elaborar pensamentos que atinjam, que consigam aprender essa realidade. A verdade também não é subjetiva, ela não é relativista, ela é intersubjetiva. Só que, para chegar a essa intersubjetividade, é preciso que os interlocutores, todos eles estejam predispostos a chegar ao consenso, porque todos eles acreditam que a melhor forma de uma sociedade funcionar é por meio de consensos que são verdadeiros. Então, é isto que é a terceira concepção de verdade. Há uma concepção mais contemporânea de verdade, que é a concepção pragmática de verdade, cujo grande autor é o William James. O William James diz que qualquer hipótese que almeja, que tenha intenção, que objetivo a ser verdadeira, ela deve ser plausível de ser aplicável. O que é plausível de ser aplicável ou não, isso é uma outra questão. Nós não vamos entrar aqui na teoria pragmática da verdade. Mas, vamos dizer assim, uma hipótese que almeja ser verdadeira, ela tem que também ter alguma consequência prática, pragmática. Então, isso é uma outra vertente que surgiu no século 19, 20, que é a concepção pragmática de verdade. Só que, se você concebe a verdade como sendo hipótese, que tem a sua utilidade, as hipóteses para um pragmático, elas são aproximações à verdade. Nós nunca vamos ter uma hipótese absolutamente verdadeira, ela é mais provável ou menos provável. Se nós compararmos duas hipóteses, eu estou imaginando, a hipótese mais provável é a hipótese verdadeira, a hipótese menos provável é a hipótese menos verdadeira ou a hipótese falsa. Como vamos medir a probabilidade? Isto é uma outra questão. Eu poderia usar, por exemplo, a teoria da correspondência para indicar. Eu poderia, sei lá, por exemplo, adotar a teoria por correspondência, mas sem conceber que existe a verdade absoluta, e verificar se uma teoria é mais provável que a outra ou não. E a teoria mais provável, ela seria verdadeira, porém, desde que ela possa ser bem utilizada, possa interferir na realidade, possa ser utilizada de forma mais pragmática, vamos dizer assim. Bom, isso encerra a parte 1 deste pequeno livro, do Danilo Marcontes, deste pequeno grande livro. Na parte 2, há algumas críticas a essas teorias da verdade que eu acabei de apresentar, mas as críticas se referem basicamente à teoria clássica da verdade, a teoria por correspondência, foi articulada, sobretudo, inicialmente pelo Platão e pelo Aristóteles, e que corresponde, por sua vez, à grande tradição metafísica. Bom, a primeira grande objeção, essa teoria vem dos céticos. O ceticismo, que é uma corrente filosófica, que começa na antiguidade, mas que se espalha até os dias de hoje e assume várias formas. Então, é impossível se falar de um tipo de ceticismo. Mas o que eu vou tentar aqui me referir é ao que há de comum entre as concepções céticas. O ceticismo, basicamente, ele descarta a existência da verdade, não existe uma verdade absoluta. Não é que não existe uma verdade absoluta, mas a impossibilidade do ser humano chegar a atingir a verdade absoluta. Inclusive, quando o ser humano diz que atingiu a verdade, muitos céticos dizem que ele, na verdade, simplesmente tem uma postura arrogante, que ele não atingiu verdade nenhuma, o que o metafísico diz como sendo verdade absoluta, que ele atingiu, não passa de uma grande besteira. Não passa de uma grande mentira, no fundo, no fundo. Ou que ele se engana como uma criança quando ele constrói alguns sistemas metafísicos. Ora, se não há uma verdade absoluta, qual é o grande argumento do cético em relação à teoria da verdade? O cético vai pegar no pé de quem? Da teoria da verdade por correspondência. Quando nós dizemos, então, quando nós dizemos alguma coisa, lembrando novamente, ela é verdadeira se ela corresponde ao que de fato ocorre, a realidade. O cético, a exemplo do Platão no teiteto, ele vai começar a dizer o seguinte, ele vai tomar o teiteto do Platão para usar contra o próprio, vamos dizer assim, essa própria tradição metafísica. É necessário um critério externo para afirmar que há realmente, há exatamente a correspondência entre a linguagem que diz algo sobre a realidade e a própria realidade, porque são dois níveis diferentes. Esse critério externo, por sua vez, ele tem que, muitas vezes, ele não vai bastar, ele vai precisar de um outro critério anterior a esse critério para justificar porque esse é o critério válido e não o outro critério válido. E assim por diante, então, nós vamos numa redução ao infinito e nós não vamos chegar a conclusão nenhuma, seja sobre o critério que estabelece a correspondência entre o que nós dizemos e a realidade, né? E ele não vai chegar, consequentemente, a conclusão alguma sobre o que seja a verdade. Lembrando só que o ceticismo, ele foi usado por vários autores, não para demolir qualquer tipo de verdade, não para acabar com a esperança do homem, atingir a verdade, porque o homem é um ser totalmente limitado, não é? E ele é só um pozinho nesse vasto universo. O ceticismo é usado, por exemplo, pelo René Descartes, para desconstruir, demolir o edifício escolássico, então ele aplica critérios céticos, ele incluir todo o edifício da escolássica para construir um novo tipo de conhecimento, não é? Então, o ceticismo do Descartes, que é expresso pela dúvida metódica nas meditações metafísicas, ele é uma etapa inicial que é usada para demolir o conhecimento escolássico, que era o conhecimento tradicional, institucional da sua época, porque ele tinha pretensões a elaborar um novo tipo de método de conhecimento, um novo tipo de conhecimento sobre as mais variadas fatos, os mais variados fenômenos que a gente diria hoje em dia, né? No entanto, o ceticismo, ele tem esse outro, outra vertente, vamos dizer assim, mais pura do ceticismo. Bom, tem uma outra questão aqui, que é posta uma outra crítica, que não é a crítica cética, mas ela é posta pelo Nietzsche, que é um autor muito conhecido. Eu não vou falar aqui da filosofia do Nietzsche, porque eu não sou um leitor, vamos dizer assim, muito assíduo do Nietzsche, mas o Danilo Marcontes diz que o Nietzsche refere-se à verdade como a verdade com metáfora. A verdade são convenções, ela é indissociável das condições humanas singulares, no entanto, os grandes metafísicos que o Nietzsche atribui como sendo dogmáticos, eles estabelecem uma relação que não seria adequada, vamos dizer, em relação à verdade. Por quê? Porque se a verdade é uma convenção, a verdade pode não ser singular, e no entanto, os homens, os homens não, os grandes filósofos, eles abordam a verdade de forma totalmente racional, totalmente como se fosse o produto da consciência humana, o produto acabado da consciência humana, tratam a verdade como sendo universal. Nos grandes edifícios metafísicos, que são dogmáticos, racionalistas, segundo Nietzsche, sempre se operam com pares opostos, aparência, realidade, verdade e falso, bom ou mal, bem ou mal, que são conceitos, vamos dizer assim, universais. No entanto, se nós formos examinar a genealogia desse conceito, dessa ideia, nós vamos ver que mesmo os pares opostos não funcionam, na concepção dos grandes edifícios metafísicos, não há só racionalidade. Os grandes filósofos não são governados unicamente pela verdade, pela verdade tal como eles concebem, por uma verdade asséptica, para uma verdade racional, totalmente purificada, no qual você exclui os sentimentos, os instintos, pelo contrário. E todo esse edifício que é apresentado como aparentemente racional, desinteressado, universal, que depende da própria vontade do humano, na verdade, já está inserido o próprio instinto. Então, há um subterrâneo que o filósofo não revela, há um subterrâneo da verdade que o filósofo não revela, a verdade é constituída por esses grandes edifícios metafísicos. Esse subterrâneo, ele não é nem um pouco nobre. Há instintos nesses grandes edifícios filosóficos que são pura vaidade, que não são, então, e que são interesses totalmente pessoais e, vamos dizer assim, exagerando um pouco, obscurosos. Então, toda essa aparente nobreza, toda essa aparente assepsia, universalidade da verdade realmente. Forçando um pouquinho a barra, não são verdadeiros. Há uma outra crítica, que é feita pelo Heidegger, quando ele examina a doutrina do Platão sobre a verdade. Bom, então, continuando, o Heidegger, na doutrina de Platão sobre a verdade, ele vai fazer uma crítica à concepção de verdade dos antigos, à concepção de verdade do Platão. Então, aqui, nesse livro, a doutrina de Platão sobre a verdade, o Heidegger vai discorrer sobre o livro 7 da República, escrito pelo Platão, que é um diálogo, que é onde está a alegoria da caverna, ou o mito da caverna. Essa alegoria, ela retrata, vamos dizer assim, o processo com o qual o homem vai conhecer as coisas. Então, há um grupo de pessoas que estão presas no interior da caverna. Um dos presos consegue se libertar, dito bem, grosso modo, ele sai da caverna, dentro da caverna ele via as sombras, quando ele se liberta da caverna, ele atinge o mundo exterior. Então, há uma diferença entre o mundo da caverna e o mundo exterior. O mundo exterior possui as coisas realmente tais como elas são, os objetos verdadeiros. No entanto, a sua vista é ofuscada e ele tem de se adaptar a esta nova realidade na qual ele está inserido, que é a realidade do conhecimento verdadeiro. Ou seja, qual é a grande metáfora aqui que está presente? O conhecimento associado à visão, a visão tem que se acostumar ao que é verdadeiro, porque antes ela estava habituada à escuridão, à escuridão e ao mundo das sombras. O Heidegger, ele chamaria a verdade ou a realidade como o ser. Então, para o Heidegger, a concepção do Platão e a de vários filósofos gregos era de que o ser, ou a realidade, ela estava oculta, a realidade enquanto algo verdadeiro. Então, estava oculta, ela era a expressão grega, a letéia, e caberia ao homem um esforço racional para descobrir, para descobrir essa verdade, o ser que estava oculto. Como é que o homem chega a descobrir o que estava oculto? Agora, o homem, predominantemente para a grande tradição metafísica, Platão e Aristóteles, é um ser racional. Então, por meio da razão, ele vai fazer um esforço racional e ele vai chegar a descobrir a verdade. Então, a verdade, o conhecimento verdadeiro, está ligado ao sentido da visão. Esta é uma tradição ocidental, ou seja, a visão é que dá o sentido da descoberta. Então, o que o Heidegger vai dizer? Ora, a descoberta do ser que estava oculto, ela se dá por meio da razão humana, portanto, ela tem uma ênfase exclusivamente epistêmica, cognitiva, baseada no conhecimento racional e ela pressupõe um esforço que o homem tem de se adaptar ao objeto verdadeiro, ao que ele quer conhecer. Então, para o Heidegger, tem dois conceitos que já nascem na própria antiguidade, que eles não nascem na modernidade como muitos historiadores, seja da filosofia, seja da ciência eles pensam, que passa. Existem na modernidade que são as ideias, que são os conceitos de sujeito e objeto. O homem é o sujeito que quer conhecer as coisas. Ele faz o esforço para se aproximar do objeto existente, que existe independente dele, para conhecer as coisas. Ele tem que se adaptar ao seu objeto. Qual é a grande imagem que o Platão faz dessa adaptação do ser humano ao seu objeto de conhecimento? É o esforço, é o habituar-se à luz externa. Somente quando o homem se habitua à luz externa é que ele pode finalmente ver as coisas tais como elas são. Finalmente ele pode ver as coisas verdadeiras. Se a vista do homem ficasse ofuscado o tempo todo, ele iria voltar para a caverna e contar para os seus pares que o mundo externo é a maior confusão. Ele não viu nada de verdadeiro. Mas o esforço, então, esse espaço entre a primeira visão e o habituar-se a essa visão é que é o esforço do homem, que é o sujeito, que ele tem que fazer em relação ao objeto. É o tempo da descoberta. O tempo de realizar teorias, o tempo de fazer relações de causa e efeito. Esse que é o tempo de habituar-se à visão, de conhecer as coisas como elas são, verdadeiras, o ser como ele é. Ora, o Heidegger nos lembra que há uma outra tradição, que o ser não está oculto. O ser está presente a todo momento e esse ser é aprendido não só pela razão como ele está presente, ele é aprendido na totalidade pelo homem, pelas sensações, pelos sentidos, pelos sentimentos. Então, este é um outro ser que o Heidegger nos chama a atenção e que ele valoriza mais do que esse ser puramente que estava oculto e que é descoberto de alguma forma exclusivamente cognitiva. Porque isto, o Heidegger vai dizer mais para frente em outras obras dele que causam uma crise verdadeira nas civilizações. Contemporaneamente, há um autor chamado Alcim que ele se debruça, sobretudo, sobre a questão da linguagem. Então, ele vai falar sobre a teoria da referência. No entanto, ele vai, da verdade, como correspondência que tem a linguagem por um lado e a realidade por um outro. Mas o Alcim, ele vai se debruçar, sobretudo, sobre a problematizar sobre a questão da linguagem. Para o Alcim, há duas sentenças, basicamente, na linguagem. Há ciências constatativas que descrevem o mundo, tentam descrever o mundo tal como ele é. E há sentença performativa que exprimem promessas, desejos, ordens, pedidos, etc. Então, a linguagem é feita desses dois tipos de sentença. Aqui, pelo menos no texto do Danilo Marcondes, ele não diz se o Alcim problematiza as sentenças constatativas ou não. Olha, eu estou constatando um fato. Isso é uma função da linguagem. Eu digo, eu olho pela minha janela e falo, a rua está barulhenta, alguém está correndo na rua, uma senhora está atravessando a rua, etc, etc. Isso é uma ciência, uma sentença constatativa. E há uma sentença performativa, que não está descrevendo simplesmente nenhum evento. Eu digo, por favor, parem com esse barulho. Isso é uma sentença performativa. Eu faço uma promessa, eu juro que eu nunca mais vou fazer alguma coisa muito errada no meu trabalho. Isso é uma ciência performativa. Segundo o Alcim, a nossa linguagem é até mais constituída pelas sentenças performativas do que pelas ciências constatativas. E isso aponta para uma função da linguagem, que não é simplesmente escrever o mundo. A linguagem é um meio de agir sobre o próprio mundo qual nos rodeia. Ora, quando eu estou falando de mundo, eu estou falando de mundo não só. Mundo natural, a relação do homem com a natureza, mas a relação do homem em sociedade. E as relações interpessoais. Então, a linguagem é utilizada como uma forma de agir e de influenciar sobre essa realidade. Não existe uma linguagem puramente constituída de sentenças constatativas. E nem as ciências constatativas constituem o principal da linguagem. Isso segundo o Alcim. Há muito mais ciências, sentenças performativas que constituem a linguagem. E isso indica que a linguagem tem não a função apenas de descrever o mundo, mas como de agir e influenciar sobre esse mundo, sobre a nossa realidade. Que é uma realidade natural, social, histórica, etc. Bom, aí nós temos a última parte, que é a verdade no sentido jurídico. O Danilo Marcones, curiosamente, ele puxa a questão da verdade para o sentido jurídico. Que é um novo domínio, vamos dizer assim. A verdade no sentido jurídico, ela está permeada, obviamente, já que se trata da verdade. Há a referência à teoria da verdade por correspondência, há referências à teoria da verdade por coerência e por consenso. Em várias instâncias, em vários níveis, em vários pontos de processo penal, vamos dizer assim, está a todo momento presente estes tipos clássicos de teorias da verdade. No entanto, essas verdades, elas estão sob o julgo da jurisdição, da constituição do universo jurídico. Assim, elas assumem uma nova, novas formas de se expressarem. Então, é por isso que muita gente diz que é a verdade, há uma verdade que ela é constituída e talvez construída pelo próprio sistema jurídico, que, por sua vez, varia de época para época. Então, a verdade, ela é submetida por uma série de procedimentos indicados pela Constituição durante, por exemplo, um julgamento. Então, a verdade, ela está inserida nesse processo judicial e ela só pode ser definida dentro desse processo judicial. Por exemplo, o que pode ser considerado como prova, o que não pode ser considerado como prova, o que é relevante para o processo, para se determinar o culpado ou o inocente. Eu estou simplificando aqui, mas eu estou falando da verdade via sistema jurídico, no sentido da verdade do Código Penal, por exemplo. Então, nós queremos julgar se uma pessoa é culpada ou não por um determinado crime. O conceito de verdade, o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro, ele está amarrado nesse processo jurídico que é regido por princípios constitucionais, normas legais, códigos, leis relativas ao Código Penal, leis gerais da Constituição, etc., etc. Não há uma prova, toda a prova é considerada importante ou não pela legislação. As provas que podem ser consideradas, as provas que não são consideradas, os depoimentos da testemunha que são relatados, os depoimentos que não são considerados, etc., etc. Então, aqui, mesmo quando há os casos de um júri que é constituído para definir a partir do seu voto, juntamente com o juiz, a culpa ou inocência de um determinado suspeito de cometer um determinado crime, em uma determinada época, tudo isso é regido pela Constituição, por regras e princípios jurídicos. Ora, o que o Platão já dizia lá, desde o Teteto, e que toda tradição até a modernidade vai dizendo, é que esse tipo de conclusão que se chega da inocência ou culpabilidade de um indivíduo, que tem a ver com a verdade, ele é totalmente, vamos dizer assim, distinto do processo de como se chega ao conhecimento verdadeiro, por exemplo, na instância da ciência ou em outras instâncias. Por mais que você acumule provas e apresente algumas provas, juntamente com os testemunhos a favor e contra o réu, vamos dizer assim, o júri ele sempre vai se basear numa opinião, não é uma opinião qualquer, mas se nós concebermos a oposição entre opinião, que no grego seria doxa, epistemeia, que seria um conhecimento científico, uma ciência, jamais a conclusão final de um júri que determina a culpabilidade e inocência de um indivíduo, ela será uma episteme, uma ciência, no sentido clássico do termo, uma ciência que aponta que a partir de determinadas premissas se chega a uma conclusão necessariamente verdadeira. Então, é muito provável, mas ela, por mais rigorosa que seja o processo, a verdade inserida nesse processo, ela vai ser dada à luz essa verdade, por exemplo, a partir da opinião do jurado ou da opinião do juiz, baseado no Código Penal, baseado na Constituição, baseado em todos os procedimentos jurídicos que devem ser respeitados durante o processo. Então, a verdade, ela não está explicitamente, ela não é uma instância independente no processo jurídico, vamos dizer assim, é isso que o Danilo Marcondes está querendo dizer. Inclusive, ele cita depois um texto do Michel Foucault, que é a verdade e as formas jurídicas. A verdade, ela está atrelada a essas formas jurídicas, ela não surge de forma independente. Eu simplesmente não pego, ora, nós vamos adotar a verdade por correspondência e só será adotada a teoria da verdade por correspondência nesse julgamento. Provavelmente, o juiz, as testemunhas, todo o aparato jurídico, eles não façam muita ideia da diferença entre a verdade por correspondência, se existe teoria da verdade por coerência, se existe teoria da verdade por consenso. Eles simplesmente estão caminhando num processo jurídico. Então, eles têm que chegar a alguma conclusão da verdade, do verdadeiro culpado ou não desse crime, diante, no contexto desse processo jurídico. A verdade, ela está totalmente atrelada a esse processo jurídico. E a verdade atrelada a esse processo jurídico, ela não tem a ver com a teoria do conhecimento em si. A teoria da verdade com o conhecimento, vamos dizer assim, totalmente científico. É claro que... Então, muito obrigado por assistir este vídeo. Deem um like. Eu acho que é um trabalho muito importante que eu estou fazendo e merece que vocês façam a divulgação. Até mais. Estou parando por aqui. Tchau.